Música Olá para você que acompanha a programação da TV Viçosa Está entrando no ar mais um programa especial da Semana do Fazendeiro de 2021 Essa que é a 91ª Semana do Fazendeiro Durante toda a semana a gente tem feito um compilado de coisas Que estão relacionados a Semana do Fazendeiro da Universidade Federal de Viçosa Exibindo aqui para você Hoje a gente faz uma pequena retrospectiva com algumas matérias antigas da Semana do Fazendeiro Tem troca de saberes e também vamos falar sobre cafeicultura Num bate-papo com o Marcos Reis, que é do Senar aqui de Viçosa Isso e muito mais a partir de agora Para começar o programa de hoje vamos revisitar a troca de saberes Lá no ano de 2018 eu fui ver um pouquinho das tendas e todas as atividades culturais Que rolam todo ano na troca de saberes Que inclusive neste ano está acontecendo também, só que de forma virtual E você pode conferir todas as atividades da troca de saberes no link que está aparecendo aqui embaixo Mas agora vamos lá na nossa retrospectiva ver como é que estava essa troca de saberes em 2018 Quem vê essas cúpulas pode achar que estamos em um filme futurista Mas é a troca de saberes da UFV Que em meio às inovações técnicas e profissionais da Semana do Fazendeiro Traz um olhar diferente do convencional para os seus participantes A troca de saberes, a gente está na décima edição, ou seja, tem dez anos Que a gente construiu Ela começou com um dia só, pequenininha Foi crescendo e hoje tem essa magnitude toda que nós estamos vendo Então aqui a gente discute temas que normalmente não são discutidos Do outro lado das tendas, que é na Semana do Fazendeiro A gente discute aqui a agroecologia, a gente discute economia solidária Nós discutimos as terapias alternativas, a educação popular, os movimentos sociais A troca de saberes é um espaço de manifestação cultural e também intercâmbio de conhecimentos Por aqui, os participantes podem se relacionar e trocar vivências do dia a dia no campo É o momento da troca de conhecimento, da troca de saberes que as pessoas trazem E ao mesmo tempo leva consigo alguma experiência E é um evento também que traz essa questão da cultura Que várias manifestações culturais, isso alegra o ambiente Isso mostra para as pessoas que ainda esse espaço, esse momento cultural Que está dentro de cada um de nós, que muitas vezes ficou preso por muitos anos Eles podem se soltar e se aflorar novamente E tem gente que veio de longe para a troca Dona Rita saiu do Recôncavo Baiano e com sua barquinha na cabeça chegou aqui em Viçosa Eu comecei a dançar com a barca na cabeça desde 5 para 6 anos Aí que era uma pequena, de papelão Agora eu estou com 70, essa aí é de madeira Pesa 8 quilos E às vezes precisa até botar mais peso por conta de equilíbrio E hoje é a cultura da minha cidade que eu represento E é uma cultura viva Porque lá as pessoas vivem do barco, da pesca, é uma cultura viva E que já me levou a muitos caminhos Já me levou a atravessar o oceano até a França Sou conhecida em todo o estado, em muitas cidades e internacionalmente Tenho muita orgulha na minha barca As atividades da troca de saberes acontecem em espaços como este aqui São domos de bambu fabricados em um assentamento aqui de Viçosa Esse, por exemplo, tem mais de 500 varas que ajudam na sustentação E na vida de quem ajudou a fabricá-las O bambu tem um mercado para ele, ele é um produto que tem um mercado Que está pouco explorado no Brasil Mas que está em ascensão devido a várias coisas Mas hoje já existem vários estudos Já alinhando ele como um material de alta qualidade para construção Civil, inclusive Então aqui no Gramado já faz uns oito anos que a gente começou esse processo A partir de uma oficina com um amigo, Mandala E a partir disso a gente foi evoluindo Cada ano colocando uma nova tenda Ampliando os espaços de diálogo da troca Utilizando o nosso material disponível aqui E falando em troca de saberes A gente bateu um papo com a Irene Que é professora do departamento de solos E conversou com a gente sobre um dos tópicos Que a troca de saberes toca bastante Que é a agroecologia Que enxerga a agricultura de uma maneira diferente Do modo comercial como a gente está acostumado a lidar com ela A gente teve um bate-papo muito interessante E falou bastante sobre isso Queria que você falasse um pouco então sobre esse tema Explanasse um pouco sobre a agroecologia O que é a agroecologia Para quem está escutando em casa Não entende muito bem esse conceito aí dentro do agro Que tanto se fala hoje Esse agro é outro agro do que se fala muito hoje Então para ficar claro o que é a agroecologia A gente fala que a agroecologia enquanto ciência Ela estuda os sistemas agroalimentares Mas na ciência da agroecologia Conforme a gente entende Todo estudo ele é feito em parceria Entre o conhecimento científico e os saberes populares Então quando a gente fala que a agroecologia Estuda os sistemas agroalimentares A primeira coisa nós estamos dizendo Que esse estudo não é só pelos cientistas Mas por todos aqueles que consomem alimentos Então nós estamos dizendo que o sistema agroalimentar Ele se refere a todo o processo De produção dos alimentos De comercialização De beneficiamento De consumo e de ciclagem Então tudo que diz respeito A questão dos alimentos Diz respeito à agroecologia Então desde o plantio Desde a semente, o solo Passa pela mesa do consumidor Passa pelos processos de comercialização Passa pelo beneficiamento E passa pela ciclagem E aí nós estamos dizendo De uma relação com a natureza Que é uma relação mediada pela cultura Nós não entendemos a agroecologia Por isso que eu já falei desde o início Que esse agro é outro agro O agro não é pop Por que ele não é pop? Porque ele não se baseia Em uma relação harmoniosa com a natureza Não respeita a cultura do povo Que significa inclusive a cultura alimentar E nos mata com os venenos Que são utilizados na agricultura E a palavra não é agronegócio É agricultura O agronegócio O negócio na agricultura Mesmo feito da forma como eles entendem É parte da agricultura Então a gente pode dizer que A agroecologia É um conceito social Envolve além das culturas Dos alimentos E de tudo que se produz Excomuna com a sociedade Na qual essas culturas estão inseridas Correto? A gente pode dizer assim O conceito de agroecologia Ele traz embutido As questões ecológicas E as questões sociais Tanto é que a gente utilizava muito o conceito E é muito importante ainda na agroecologia O estudo dos agroecossistemas Então qual que é a diferença De um agroecossistema para um ecossistema? Um ecossistema natural é uma floresta Um lago Um agroecossistema é aquilo que o ser humano maneja Então a gente pode até entender Uma propriedade, um sítio, uma chácara Como um agroecossistema Ou um canteiro de cebolinha Como um agroecossistema No agroecossistema precisa do ser humano Precisa das mulheres, dos homens manejar Então quando ele maneja Se tem a influência, tem a interferência do ser humano Passa também a ser importante Incorporar os conceitos sociais Porque a gente A gente tem conflitos A gente tem necessidades econômicas Ambientais Nos agroecossistemas vão se dar diferentes interesses Diferentes opiniões no manejo dessa terra Então o conceito de agroecossistema Ele é importante ele incorporar Os conceitos sociais e ecológicos Como que esse conceito de agroecologia É trabalhado hoje no Brasil E também aqui na nossa região? Vamos começar pela nossa região Então esse conceito de agroecologia É trabalhado aqui na região E também no Brasil inteiro Desde a década de 80 Então foi aqui na década de 80 Junto com vários outros lugares No país também Que iniciou A construção da agroecologia Como entendida Enquanto movimento e prática E isso na época A gente chamava de agricultura alternativa Os conceitos da agroecologia Os princípios da agroecologia Enquanto ciência Ele remonta Muito mais além Do que a década de 80 Porque os princípios da agroecologia Vêm dos povos tradicionais Da forma como eles manejam De forma sustentável as terras Então os princípios Maia, Caia Pó Aqui no Brasil Do México Os povos originários Tratavam e tratam a terra De forma sustentável A agricultura tem 10 mil anos Esse modelo conhecido como agronegócio Ele é da década de 60 para cá No Brasil mais da década de 70, 80 Então o conceito de agricultura sustentável Como esses povos lidaram com a terra E é de onde vem A primeira vez que a palavra cultura Foi escrito na humanidade Foi na palavra agricultura Isso é de 10 mil anos E de forma sustentável Então isso daí é a base Para a sistematização E o apontamento dos princípios Da agroecologia enquanto ciência Agora enquanto movimento e prática Retoma a década de 80 Com uma crítica muito forte Aquilo que a gente chama De revolução verde Que traz os princípios tecnológicos A base, o pacote tecnológico Que embasa esse modelo de agronegócio Que eles utilizam por aí Bom, então Isso daí Teve um movimento muito grande Que a gente chamava de agricultura alternativa E os estudantes da Universidade Federal de Viçosa Participaram ativamente Os agricultores e agricultoras familiares da região Que estavam organizando seus sindicatos Com muita influência das comunidades eclesiais de base Eles participaram E nós participamos Eu estudei Formei em 1984 Desse movimento de agricultura alternativa Que no final Já na década de 90 Final da década de 80 Começa a migrar Para o termo agroecologia Isso é um movimento no Brasil inteiro E em toda a América Latina E a Zona da Mata Em função de todo esse histórico Ela hoje é considerada Um polo de agroecologia de Minas Gerais É o primeiro polo reconhecido no Brasil E talvez no mundo É um projeto de lei Que passou Hoje é lei Do deputado federal Rogério Correio Então é considerado Um polo de agroecologia e agricultura orgânica Então aqui Isso não significa Que toda a Zona da Mata É agroecológica Mas significa Que tem muitas experiências Experiências muito importantes E muito mais Do que a gente conhece Inclusive Eu costumo falar Que a Zona da Mata É uma concha Cada grota que você abre Tem uma pérola dentro Então tem muitas coisas Escondidas Nas grotas de Minas Gerais Nas roças Nos sítios Nas chacras Nas mãos Dos agricultores familiares Dos camponeses Dos postos tradicionais Dos assentamentos Que tem na região Então tem muita coisa Aqui na Zona da Mata É muito forte Porque a cultura Da Zona da Mata É muito forte O alimento A natureza E tudo que As culturas Para o nosso sustento E alimento São Como você já disse Muito anteriores À sociedade Como a gente conhece hoje Então Eu acredito também Que É por isso Que é muito importante A gente remontar isso Não só Para Subverter o sistema Mas também Para que o mundo Viva de uma maneira Mais sustentável Eu imagino Exatamente 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 Você entendeu bem O recado E como você enxerga O futuro Desse conceito Da agroecologia Sendo aplicada Na prática Assim É mais do que Só em polos Como aqui na Zona da Mata Ou Sendo feita aqui no Brasil Ou em pedaços Em outros países Então Como eu disse Ela é praticada No mundo inteiro Aqui na Zona da Mata A gente tem Essa construção Histórica Foi considerado Hoje o primeiro Polo de agroecologia E agricultura orgânica Mas o sul de Minas Já está se preparando Para também ser O segundo polo Região do Vale do Rio Doce Também Tem muitos lugares No mundo inteiro Que podia ser polo De agroecologia Porque isso é Essa experiência Que nós temos É uma experiência Enraizada No mundo inteiro Então Também costumam falar Assim A agroecologia É muito ideológica Eu falo assim Nós temos boas ideias Mas nossa É muita prática também Porque a agroecologia Desde o seu início Ela é enraizada Na prática Dos povos Dos camponeses Dos povos tradicionais Dos povos quilombolas Indígenas Então ela é enraizada Em prática E essa prática É no mundo inteiro Então ela já existe A gente costuma dizer Que a agroecologia São muitos pontinhos De luz Espalhados Por todo O território nacional Por todo o mundo O que nós precisamos É de ampliar Muita gente Fala de massificar É de ter mais Pontinhos de luz Tantos pontinhos de luz Que a gente vai criar Um fio de luz E esse fio Vai se ligar A outro fio E nós vamos fazer Uma constelação Mas muito mais Do que uma constelação Nós vamos fazer Uma via láctea De agroecologia Isso exige luta Exige A participação De todos Dos consumidores Dos agricultores Daqueles que comercializam Daqueles que beneficiam O alimento Então todos nós Somos chamados A engajar Neste movimento Que vai levar A transformação Dos sistemas agroalimentares Tornando-os mais sustentáveis E saudáveis Então é um compromisso De todos Você falar Não tem nada a ver Com a agroecologia Tem sim Porque você come Então começar a pensar De onde vem o alimento Que eu como Como é que ele é produzido Eu costumo falar Que é redescobrir O caminho da roça Não significa Que você tem que morar Na roça Mas se quiser Que ótimo Eu moro na roça E é ótimo Então acho que todo mundo Devia gostar E querer morar na roça Mas se você não quiser Morar na roça Pelo menos Que você descubra O caminho É descobrir o caminho Do alimento De onde vem esse alimento O que você come É sempre muito legal Discutir e debater Sobre diferentes pontos De vista De um mesmo assunto Não é mesmo? Agora A gente vai Para a mini fazenda Hoje a gente vai Conhecer Duas culturas diferentes Pecuária De corte E caprinocultura Confere aí Nesse nosso Programa especial Da semana do fazendeiro De 2021 Olá pessoal Meu nome é Ronaldo Sou mestrando em Produção e nutrição De ruminantes Com ênfase Em caprinos leiteiros Sob a orientação Do professor doutor Marcelo Teixeira Rodrigues Que também É o chefe Da unidade De ensino Pesquisa e extensão Em caprinocultura E hoje a gente vai Falar um pouco Sobre o setor E um pouco Sobre a produção De leite de cabra No Brasil hoje A gente produz 25 milhões De litros De leite de cabra Sendo o nordeste O primeiro No ranking Dessa produção E a região sudeste É a segunda No ranking Em relação aos estados A Paraíba É o primeiro E Minas Gerais É o terceiro No ranking Dessa produção Sendo que em Minas A produção De leite de cabra Se concentra No campo Das vertentes Na grande BH E na zona da mata E aqui Em Viçosa A gente tem O setor de caprino Aqui da UFV O setor hoje Ele possui 254 animais Nas suas diversas Fases De cria Recria E lactação E a gente A gente possui Duas raças A raça Alpina E a raça Saane Que são consideradas As duas raças Mais produtoras De leite Na fase de cria Que vai do nascimento Aos 90 dias É onde ocorre A fase de aleitamento Dos cabritos Saindo dessa fase De aleitamento Ocorre a parte Da recria Que vai dos 90 dias Até os 8 meses De idade Que aí Os 8 meses De idade A gente vai Controlando A pesagem Delas Ao longo desse tempo Para que elas Atingam 35 quilos De peso vivo E assim Consiga entrar Na reprodução Após a reprodução Quando os animais Estão gestantes E tem aparição Eles entram Na fase de lactação As cabras São ordenhadas Tanto pela manhã E a tarde A gente possui Aqui no setor Uma ordenha Em paralelo Com foço E nessa ordenha É realizada Toda a higienização Dos animais Para uma melhor Qualidade do leite Em relação A lactação Os animais Eles são divididos Por produção Para que Os animais Que tem a maior produção Consiga Ter Ser ofertado Uma maior Alimentação De volumoso E concentrado Para que assim Venham Tenha a maior produção E A capinocultura Leiteira Ela Tem a tendência A aumentar Sua Sua produção No nosso país E que para isso Ocorra Esse aumento Dessa produção A gente deve ter Uma boa nutrição Um bom manejo Sanitário Reprodutivo E uma boa Genética Então Com isso Tenha uma Melhor produção Para finalizar Queria agradecer A todos Tenham Um ótimo evento E que Entre em contato Com a gente Para poder Vir visitar o setor Eu sou a professora Cláudia Sampaio Professora de bovinocultura De corte Do departamento De zootecnia Na universidade Federal de Viçosa A bovinocultura De corte É uma atividade De extrema Importância No país Tanto econômica Quanto social Ela tem grande importância Para o agronegócio Nacional Considerando que tem Um valor expressivo No PIB agropecuário E acontece em todos Os municípios Do país O Brasil É o país Que possui o maior Rebanho comercial De bovinos No mundo E hoje é considerado O maior exportador De carne bovina Tem no país Um rebanho De 213 milhões De cabeças E no ano 43 milhões De cabeças abatidas 14% São provenientes De sistemas De produção Em confinamento Os sistemas De produção De bovinos De corte No Brasil Podem ser Classificados Como extensivos Semi-intensivos E intensivos Essa classificação Se dá Pelo uso De tecnologias E quais são Essas tecnologias São tecnologias Utilizadas Para melhorar Os índices produtivos Como manejo Nutricional Eficiente Manejo sanitário E manejo Reprodutivo Com uso De biotecnologias A grande maioria Dos sistemas No país Usam o pasto Como fonte Principal Da alimentação Dos animais Em produção Porém Nos últimos anos Tem crescido O uso De suplementação Estratégica Melhorando Os índices Produtivos Da mesma forma O uso De biotecnologias Da reprodução Com uso De inseminação Artificial Em tempo Fixo Melhorando Também Os índices Reprodutivos E uma evolução Marcante Melhoramento Genético Dos rebanhos A grande maioria Dos sistemas De produção Utilizam Animais Zebuínos E a grande maioria Da raça Nelore Mas nos últimos Anos Tem aumentado Bastante O uso De cruzamento Industrial Com raças De animais Taurinos Com o objetivo De melhorar A qualidade Do produto Final Ou seja Da carne Que chega Para o consumidor Final Melhorando Atributos De qualidade Maciez E suculência Da carne Aqui no Departamento De zootecnia Na unidade Na unidade De ensino Pesquisa Extensão E bovinos De corte Nós utilizamos O sistema De produção A pasto Com o uso Do pasto Como fonte De alimento Principal E a suplementação Estratégica Com foco Em produção De animais Em ciclo Curto A pasto A continuidade Desse sistema Se dá No confinamento Experimental No departamento De zootecnia Com foco Em trabalhos De confinamento De recria E terminação Em confinamento Com o objetivo De obtenção De novilhos Superprecoces Produzidos Aqui também E lembrando Que você pode Conferir todos Os episódios Da Mini Fazenda Acessando O site oficial Da Semana Do Fazendeiro De 2021 Lá você encontra Vários outros vídeos Sobre as unidades De extensão E pesquisa Da Universidade Federal De Viçosa Saindo da Mini Fazenda Vamos falar agora De café Essa semana A gente já visitou Uma fazenda De café Para falar Sobre sustentabilidade Mas agora A gente conversou Com o Marcos Reis Que é gerente Do Senar Aqui em Viçosa E ele falou Sobre a cadeia Produtiva Do café E sobre Como o café Se transforma Até chegar Naquela xícarazinha Que você bebe Todos os dias No café da manhã Aí na sua casa Realmente André Assim como outros Produtos Do agro Do agronegócio Ele A cadeia É extensa Desde Se a gente partir Do produtor rural A gente ainda tem Antes dele A indústria De insumos De máquinas Equipamentos Implementos Fertilizantes Enfim Dentro da porteira O produtor Com seus cuidados Produzindo café Ele planta E aí só a partir De dois anos e meio Que ele vai ter A primeira colheita Então tem todo O cuidado Até a primeira safra Para ano a ano Como o café É uma cultura perene Que dura mais De uma safra Todos os tratos Culturais necessários Fez o processo Correto Teve um café De qualidade Ele ainda precisa Contar Com os agentes Da cadeia Para frente Seja armazém geral Cooperativa Torrefadores E a própria Área de logística Varejo Atacado Para que o produto Chegue na validade No prazo Com a qualidade Que veio lá Da fazenda Mas eu acredito Que existem também Os cafeicultores E os produtores De café Que se preocupam Muito com esses processos É o que a gente Pode chamar Dos cafés Especiais Selecionados É isso mesmo André E assim Primeiro que o consumidor Está tendo mais acesso A informação Na internet A velocidade Das coisas Hoje Então o consumidor Ele quer Conhecer o produto Ele está tendo acesso A maior variedade De produtos Então ele degusta Um café Por exemplo Você vai na cafeteria Consome um café De especial De origem Aí você fala Esse café é diferente Esse café é muito bom Eu gostaria De tomar esse café Em casa Também Então você quer levar Esse consumo De qualidade Para dentro Da sua casa E aí Os consumidores Já querem saber Quem que é o produtor De qual região Que ele veio Qual que é a pontuação É um exemplo É um exemplo Que o café Está percorrendo A mesma linha De raciocínio Que o vinho Percorreu já Há muitos anos Você vai comprar Um vinho Você vai escolher Pela uva Variedade Pela região produtora Às vezes Pela pontuação E como que o cenário Internacional Enxerga o Brasil Ele é um exportador Mas como as outras pessoas Estão vendo Não só Quem compra Para fazer essa revenda Mas os consumidores Lá fora O que eles acham Dos cafés Aqui do Brasil Como é que está Sendo esse cenário Como é que você vê isso O Brasil Era conhecido Como produtor De volume Dos cafés Que eram Bássaros De blend O que é blend É mistura Para ser vendido No mercado Internacional Porque nós somos Os maiores produtores Exportadores Mas a Alemanha É o maior Re-exportador De café do mundo Exporta E eles Tornam E re-exportam E fazem Uma série De outras coisas Mas o Brasil Ao longo dos anos Veio se consolidando Como um país Produtor De cafés De alta qualidade Antes Nós produzimos Basicamente Os cafés De cereja Descascado Desculpado De alta qualidade Inovações Do processo produtivo E passamos A trabalhar Os cafés naturais De alta qualidade Nos concursos Mundiais Nos concursos Nacionais As maiores Pontuações A gente vê Aqui no Brasil Então o mercado Internacional Já vê O Brasil Como produtor De quantidade De qualidade E de diversidade E a nossa região Aqui Como é que está Nesse cenário Do café Nacional Do internacional A região A região das matas As matas De minas Hoje Ela é a Segunda Maior Produtora De café Do estado De minas gerais O estado De minas gerais É o maior Estado Produtor De café Do brasil Nós vem Vem trabalhando Já há alguns anos Esses processos De qualidade Por exemplo Antigamente A gente não falava Que cafés Naturais Principalmente Aqui na região Das matas De minas Que é uma região Com altitudes Desculpa Com temperaturas Elevadas E umidade Elevada Esses dois fatores Propiciam A fermentação E fermentações Indesejadas Mas a região Evoluiu A gente vê A região Das matas De minas Se destacando Nos principais Concursos De café Do Brasil O trabalho É fraternal Porque são Pequenos produtores Na maioria deles 80% Dos produtores Das matas São familiares E A qualidade Então Esses três São os pilares De estratégia De trabalho Da região Das matas De minas Que tem diferenciado A região E eu queria que você deixasse Um recado Uma mensagem Você como Alguém da área Dos cafés Para o pessoal Estar em casa O café É um momento De prazer De social Também Que você sempre chama Alguém Um familiar Um amigo Para tomar um café É um momento Que você senta Para Relaxa Toma um café Ou às vezes No trabalho também Então se você está Consumindo um produto De qualidade Que faz bem Para a saúde Café tem uma série De propriedades Benéficas Para a saúde Mas para ter Esses benefícios Você precisa Consumir café De verdade Café No ponto de torre Correto Sem defeitos E é um mundo Fantástico É um mundo De diversidade De aromas Começa a provar Não quer sair mais Quer provar Outras regiões Outras variedades Quer conhecer cada vez mais E até o produtor Para entender Como é que ele faz Essa preciosidade Que é Paixão nacional Tá aí Já deu para ver Que o café É muito mais Do que só O pó E o líquido Que a gente bebe Todos os dias Com essa entrevista Vai ficando por aqui O nosso programa especial Da Semana do Fazendeiro De 2021 Na nossa programação Da 91ª Semana Do Fazendeiro Da Universidade Federal De Viçosa A gente volta Amanhã Infelizmente Com o nosso último Programa especial E também Com um pouco Do último dia Da Semana do Fazendeiro Da UFV Que está sendo Inteiramente virtual Mas para a gente Que está aqui Trabalhando todos os dias É como se estivesse Acontecendo De verdade Para levar para você Aí na sua casa Todas as emoções Desse evento Amanhã A gente se encontra De novo Tchau 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 Tchau